Rafael pergunta a Otávio se ele foi o responsável por denunciar o surto de leptospirose que impediu os pequenos fazendeiros de venderem seus gados na cidade. Otávio diz que não foi ele e que ele está equivocado. Rafael conta para Otávio que foi ele que deu a ideia de Fernanda vender os gados na cidade. Otávio pergunta qual o motivo do ressentimento que Fernanda sente por ele. Rafael diz que ela quis vingar-se por ele não ter falado que iria se casar, mas que ela não é responsável pelo que aconteceu à empacotadora. Otávio diz que uma mulher ressentida é capaz de muitas coisas. Joana diz para Fernanda que não gostou de César e que ele é um homem perigoso. Rafael mostra para Isabela que já consegue ficar de pé. Ele desequilibra e cai na cama e Isabela aproveita para beijar Rafael. Ele fica surpreso ao acordar e encontrar Isabela. Rafael diz para que ela não pense em coisas que não são e que não tenha falsas esperanças. Isabela diz que quer correr o risco e desfrutar esse momento com ele. E se caso ele se der conta que não é o que ele quer, ela o deixará em paz. O delegado Moreno avisa Antônio que César saiu da cadeia e está no povoado. Antônio avisa a Otávio para ter cuidado. César é levado para a delegacia. Ele é acusado de ser o responsável pelo atentado à empacotadora e pelo cartaz da morte de Otávio. César diz que é inocente e que saiu da cadeia há pouco tempo e não daria tempo de fazer tudo isso e que eles não têm provas para acusá-lo. Otávio diz a Rafael que chegou na cidade um homem que há uns anos atrás tentou matá-lo mas não sabe o porquê. Germain diz que acha estranho. Angela sai com Roberto mesmo sabendo que Isabela tinha um relacionamento com ele. Angela diz que parece estranho mas ela e Roberto são apenas amigos. Otávio pede desculpas a Júlia e diz que se ela não voltar atrás ele não vai mais querê-la. Júlia o perdoa e pede para morar um tempo na sua fazenda. Otávio diz que por ele tudo bem e pede para que ela fale com Letícia. Ele faz mais uma brincadeira com Júlia que não gosta mas por dinheiro suporta. Rafael se reúne com os pequenos fazendeiros e Fernanda para negociar em nome da empacotadora. Fernanda diz que nenhum toscano é confiável e que é capaz de passar por cima de quem for para alcançar os seus objetivos. Rafael diz que ela não tem direito de falar assim da sua família sem provas. Antônio sua esposa e delegado Moreno proíbem César de vender as suas coisas na praça e que qualquer pessoa do povoado lhe dê trabalho e manda ele ir embora. Fernanda aproveita a oportunidade e oferece trabalho a César em seu rancho. Luiz fica com ciúmes ao pegar um presente que é destinado a Miriam do seu ex Gilberto. Isabela procura Roberto e fica com ciúmes por ele estar levando muito a sério as saídas com Angela. Roberto diz que faz parte do plano assim como ela faz com Rafael e a ignora e a despreza. Joana fica furiosa por Fernanda ter contratado César para trabalhar em seu rancho. César escuta quando Fernanda diz que odeia Otávio por ter matado seu marido e por culpa dele seu pai ter morrido de tristeza e que nunca poderá ser feliz com Rafael por ser o filho do homem que abusou dela. E até o próximo capítulo.